Muito feliz em estar aqui novamente apresentando o Espaço News para todo o estado de Santa Catarina. Você confere comigo agora quais são os destaques dessa semana. Eu converso hoje com o diretor de turismo lá de Ibirama. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa cidade tão linda, conhecida como a capital catarinense do turismo de aventura. Vamos conhecer também a história de dois irmãos, o Marcos e o Maurício, que resolveram lá em 2012 criar uma destilaria. E hoje já receberam aí pelo mundo várias medalhas. E ainda tem o quadro da Jojo Oneda, Sente-se à Vontade. E hoje aí com um convidado muito especial. Esse é o Espaço News. Te joga aí no sofá, fica ligadinho porque a gente está apenas começando. Eu já começo o programa com a entrevista com o diretor de turismo de Ibirama. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa encantadora cidade. Localizada no Alto Vale do Itajaí, conhecida por suas belezas naturais e também pelo turismo de aventura. Eu converso hoje aqui com o Norberto, que é secretário de turismo de Ibirama. Seja muito bem-vindo, Norberto, aqui no nosso programa. Queria conhecer um pouquinho mais, queria que você falasse para as pessoas de casa como que é morar em Ibirama. É uma cidade pequena, mas muito acolhedora, né? Com certeza. A Ibirama é bem pacata, bem segura. Ela tem uma colonização europeia, então o pessoal gosta de plantar sua florzinha, gosta de passear, cuidar dos seus jardins. Então a gente tem o relevo lá. Nós somos um vale, temos o rio Ercílio que corta o centro da cidade. Então dá todo um charme especial com as montanhas que cercam a nossa cidadezinha lá. Muito legal. Para vocês terem uma noção, mais ou menos, ela fica a 215 quilômetros, mais ou menos, da capital Florianópolis e bem pertinho de Rio do Sul. Quem vem pela BR-470, né? Então antes de Rio do Sul, uns 20 quilômetros antes, entra à direita, tem lá o portal de entrada. Bem fácil de chegar, acesso. Ibirama hoje tem mais ou menos quantos mil habitantes? Em torno de 18 mil habitantes. Conta para a gente, ele gosta, gente, de ser chamado como Neco. Então é como Neco que eu vou te chamar aqui. Pode ser assim? Claro, claro. Conhecido em toda Ibirama, se a gente pedir pelo Norberto, todo mundo fala. Mas é o Neco com quem você quer falar, né? Exato. Na verdade, esse apelido já vem comigo desde que eu tinha seis meses de idade. Então está marcado. Você comentou comigo antes aqui que antes mesmo de você ser diretor de turismo, você era operador de turismo. Na verdade, a gente começou aí em 96, já operando turismo, né? Com rapel, caminhadas. Na época, trabalhávamos com rafting também. E ainda continuo hoje. Tem a minha empresa que, além de ser diretor de turismo, durante a semana... Final de semana? Final de semana, é. Um hobby que a gente não pode largar. E, logicamente, ajuda o desenvolvimento da cidade com a vinda dos turistas. Mas, ao final de semana e feriados ainda, trabalhamos com isso. O Neco, conta pra mim, pras pessoas que vêm de fora, então, de todo o estado de Santa Catarina, e que vêm procurando esse turismo de aventura, o que que Ibirama oferece? Então, atualmente, nós temos lá o rafting, a tirolesa. Nós temos lá a maior tirolesa urbana do Brasil. Ela cruza todo o centro da cidade, são 1.050 metros. Então, existem maiores, mas é por cima de mata, pastagem, mas urbana é a maior. Aí temos o rapel, rapel em pontes. Temos a antiga ponte da estrada de ferro, ponte 16, onde é praticado o rapel. Temos também cachoeiras, onde é praticado. Estamos agora partindo também para o cicloturismo. Já temos roteiros, mas ainda não estão totalmente sinalizados. Mas já o pessoal já anda lá, porque o nosso interior é muito bonito. Então, o pessoal já está migrando também. Tem as caminhadas também que as pessoas podem estar fazendo, né? De que forma que elas acontecem e como que as pessoas fazem, então, para participar desses esportes? A princípio, com agendamento. Turismo em Ibirama.sc.gov.br Ali encontra todo o inventário da cidade. Desde hospedagem, alimentação, toda a parte de esportes, serviços também, né? Então, ali encontra tudo. E a gastronomia, você falou também que é bem diversificada. Bem diversificada. É, temos lá desde sushi até buffet, aquilo. Então, tem toda a hamburgueria. Tem, temos também a choperia, onde o chope é fabricado em Ibirama mesmo, né? Então, já fabrica, já vende ali. O que que Ibirama oferece, então, na parte cultural para as pessoas que vêm e que têm curiosidade em conhecer um pouquinho mais a cultura do lugar? Então, o que a gente oferece hoje lá, nós temos, onde era o hospital antigo, chama Hansa Re, hoje, é de uma associação. Ele é um prédio histórico lá, muito bonito. No centro da cidade já se avista ele. Ele é bem imponente. E onde, dentro dele, existe escola de música, escola de teatro. Temos um museu lá, temático, com todo o pessoal que ajudou a construir Ibirama. A igreja luterana, que é muito bonita, também aberta à visitação. Temos, no Rio Selim, uma atafona. Funciona toda com engrenagens de madeira. Então, a força não tem nada elétrico lá. Toda a roda gira, todos os aparelhos lá. Então, fazem o fubá de milho para fazer polenta, pão, como antigamente era. Aconteceu agora, no último final de semana do dia 12, um evento em Ibirama. E eu queria que você já fizesse um convite, então, para as pessoas que não puderam participar desse evento, esse ano, mas que no próximo ano, né, já fica o convite aí. Nós tivemos, dia 11, 12 e 13, então, se chama Adventure Day, dia de aventuras, né? Dia de reunir as tribos. Então, teve vários esportes, como jipe, trilhas de jipe, moto velocidade. Tivemos lá jet ski, também voo livre. Houve o campeonato brasileiro de corrida de aventura. Então, foi brasileiro, foi a abertura lá. Tivemos a honra de sediar. Além de ir no próprio parque, rapendo guindaste. Na sexta-feira, houve, então, o Dia do Rock. A gente passou um pouco mais, então, três bandas mais locais ali. E finalizando com o Das Aranhas. Foi fantástico, né? Tudo gratuito. Eu queria que você fizesse um convite, então, para as pessoas, para que venham para Ibirama, venham conhecer essa cidade tão encantadora. Realmente, a gente convida e tenho certeza que será bem-vindo, né? Todo turista, visitante que chegar na nossa cidade vai se encantar com nossas belezas naturais, a nossa cultura, a nossa gastronomia, esportes de aventura. São tudo empresas especializadas, com equipamentos bons, homologados. Todo mundo trabalha com seguro, então, é bem tranquilo. Venham, venham nos visitar. Eu agradeço a tua participação hoje aqui no programa, né? E fica o convite, então, para vocês aí de todo o estado de Santa Catarina, fora do estado de Santa Catarina, porque o programa veicula também pelo canal do YouTube. Venham conhecer Ibirama, tenho certeza que você vai se encantar. Vamos fazer agora um breve intervalo comercial e eu volto já, já. Tchau. 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 Tchau.